5 bilhões e 400 milhões de reais para a expansão das linhas do metrô em São Paulo. Garante um transporte sem interrupção do trânsito com uma capacidade de escoamento absolutamente diferenciada, rápida, eficiente e segura. Os recursos também vão ser investidos para modernizar as estações. Novos profissionais do Mais Médicos começam a chegar neste fim de semana nas cidades onde vão trabalhar. E veja também, a partir de agora, além das mães, os pais adotivos também vão ter direito ao salário maternidade de 120 dias. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Provas do Enem começam neste sábado. Mais de 7 milhões e 100 mil alunos estão inscritos. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é oportunidade para o público conhecido e oferecer os projetos e parcerias para trazer inovação e desenvolvimento tecnológico ao país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais linhas de metrô e estações mais modernas. Quase 5 bilhões e meio de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana no estado de São Paulo. A ideia é desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida dos moradores das grandes cidades. O governo federal vai destinar mais recursos para projetos de mobilidade urbana para o estado de São Paulo. O foco é facilitar a vida dos usuários e reduzir as distâncias entre as regiões da cidade. O pacote de investimentos é de 5 bilhões e 400 milhões de reais e vai ser utilizado em obras de 3 linhas e 20 estações tanto do metrô quanto do trem metropolitano aqui na capital paulista. Do total, 4 bilhões e 60 milhões de reais são de financiamentos e 1 bilhão e 340 milhões de recursos do Orçamento Geral da União. As obras devem começar já no ano que vem. Investir em metrô para as nossas cidades é absolutamente essencial. No mínimo por dois motivos. No mínimo, para não falar dos outros motivos. Primeiro, porque garante um transporte sem interrupção do trânsito, com uma capacidade de escoamento absolutamente diferenciada, rápida, eficiente e segura. Segundo, porque o metrô é o grande eixo de integração de modais em qualquer sistema de transporte do mundo inteiro, principalmente em áreas conurbadas. Nos últimos dois anos e meio, via PAC-2, já foram investidos 93 bilhões de reais em empreendimentos para a mobilidade urbana, com 206 obras concluídas ou em execução em 102 cidades do país. E após as manifestações de junho, o governo federal destinou mais 50 bilhões para esse setor. Nós temos hoje no Brasil um pacote de mobilidade urbana, já em contratação e execução, que representa cerca de 93 bilhões de reais, e temos mais 50 bilhões que a presidenta alocou para investimentos em mobilidade urbana. O que representa, o que perfaz, cerca de 145 bilhões de reais em mobilidade urbana. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um dos maiores programas em investimentos, na atualidade, em todo o planeta, em mobilidade urbana. Novos profissionais do programa Mais Médicos começam a chegar a partir de amanhã, nas cidades onde vão trabalhar. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e de lá o Vivo traz os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Neste fim de semana, as Forças Armadas participam de uma operação para transportar cerca de 1.800 profissionais participantes do programa Mais Médicos. 11 aeronaves da Força Aérea Brasileira vão ser utilizadas nesse transporte para levar os médicos aos estados em que eles vão atuar. São profissionais formados no exterior e que vieram ao Brasil para levar atendimento às regiões do interior do país e também às periferias das grandes cidades. Esses médicos devem começar a atuar a partir do dia 4 de novembro, já nos municípios. O Mais Médicos já conta com cerca de 1.200 médicos participantes. E nesta semana, o Ministério da Saúde emitiu o registro profissional de 680 médicos formados no exterior. Isso foi possível com a lei do Mais Médicos, que foi sancionada nesta semana, que passou essa atribuição ao Ministério da Saúde. O programa Mais Médicos foi lançado em julho pelo governo federal. Os participantes recebem uma bolsa de R$ 10 mil ao mês, além de ajuda de custo para moradia e alimentação. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. E foi sancionada nesta sexta-feira a lei que também garante ao homem o direito ao salário maternidade de 120 dias em caso de adoção. As mulheres seguradas da Previdência já tinham essa garantia. Outra novidade da lei é a ampliação do direito ao salário maternidade para todas as crianças adotadas, independentemente da idade. Antes da nova lei, adotar uma criança com mais de 8 anos não dava direito ao afastamento remunerado pelo INSS. Moradores das cidades de Palmas, em Tocantins, e de Santarém, no Pará, vão participar amanhã de simulados de preparação de desastres naturais, como enchentes, inundações e deslizamentos de terra. Essa é a primeira vez que os estados recebem esse tipo de treinamento. Haverá ainda a simulação de socorro a vítimas. Em 2013, a Defesa Civil fez simulados nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Depois da região Norte, as próximas regiões a receberem a capacitação são a Sul e a Sudeste. Somente neste ano, 1.405 pessoas participaram dos simulados promovidos pelo Ministério da Integração Nacional. Educação ambiental, produção sustentável e destinação correta do lixo. Formas de ajudar a pensar o Brasil do futuro. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos é o foco das discussões durante a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai até domingo na capital federal. E como forma de ajudar, aqui em Brasília, uma instituição de ensino superior criou um centro de coleta seletiva de lixo eletrônico. Essa faculdade em Brasília implantou um centro de coleta seletiva de lixo eletrônico aberto a toda a comunidade. Sempre que precisa, o professor Altair da Silva descarta os equipamentos sem uso aqui. A participação da sociedade é fundamental. Não adianta só os nossos governantes lançarem mão de programas se a população não colaborar. Sempre que a lixeira enche, a faculdade liga para a empresa de reciclagem que vem buscar o material. Esse material é separado e reutilizado em outros computadores. Esses materiais, se em contato com chuva, água, vai ser extraído deles resíduos que vão possuir só freático e aí vão com certeza poluir o meio ambiente. A reciclagem e o consumo sustentável fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, discutida hoje na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai até domingo em Brasília. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que é de todos a responsabilidade de colocar em prática a política de resíduos sólidos. É uma lei que coloca o conceito da responsabilidade compartilhada e que, portanto, União, Estados, Municípios, Cidadão, Setor Privado, todos nós somos responsáveis pelas soluções. Isso tem a ver com mudança de comportamento, isso tem a ver com tecnologias sociais, com a inclusão dos catadores, com o incremento da reciclagem. Enfim, ela traz uma série de novidades, de novos instrumentos, como a logística reversa. Se a gente consegue fazer esse processo de, já a partir de dentro da casa, de dentro do espaço onde fabrica o lixo, a gente conseguir reciclar, reaproveitar, a gente vai diminuir os lixões. Não vamos acabar, mas vamos diminuir considerável essa prática de jogar tudo o que a gente não quer, que não serve para a gente, mas que serve para outras pessoas, nos grandes lixões. O setor empresarial também participa dos debates da conferência. Segundo o representante do Mato Grosso do Sul, as empresas querem colaborar com o descarte correto dos resíduos. O setor empresarial só lucra quando todos ganham, o consumidor morto não consome, então é importante que nós tenhamos uma sociedade sadia. E uma sociedade sadia passa necessariamente por um ambiente sadio. Oito áreas de seis estados tiveram a desapropriação decretada pela presidenta Dilma Rousseff. Os imóveis são dos estados da Bahia, Goiás, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins e vão ser utilizados para a reforma agrária. Juntos, somam uma área de 3.482 hectares com capacidade para receber 158 famílias. Até o final do ano, serão destinadas 100 novas áreas para a reforma agrária em todo o país, que vão beneficiar mais de 5 mil famílias inscritas no Cadastro Único. Neste fim de semana, tem prova do Enem em todo o país. São esperados mais de 7 milhões de estudantes. Quem for fazer a prova, deve ficar atento ao horário de abertura e fechamento dos portões. Confira uma reportagem de Ricardo Carandina. No sábado, os alunos vão fazer as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, vão ser realizados os exames de Linguagem, Redação e Matemática. O aluno pode deixar a sala duas horas depois do início da prova. E nos últimos 30 minutos de exame, o estudante pode levar o caderno de questões. Mas quem trabalha na preparação de candidatos para o Enem, aconselha os inscritos a ficar até o fim do horário. Aproveite o tempo de prova, não saia antes. Eu sempre falei isso para os meus alunos, olha, não saiam antes, porque nós temos 4 horas e meia no primeiro dia e 5 horas e meia no segundo. Então, são dar 3 minutos por questão, só para você ter uma noção. Ou seja, se o aluno sai meia hora antes, ele perde quase 30, ele perde 10 questões. Essas 10 questões poderiam gerar para ele mais de 100 pontos no exame do Enem. Então, meia hora que ele sai antes, provavelmente ele fica bem atrás dos outros. Para fazer a prova, o estudante deve seguir algumas recomendações. Verifique com antecedência o local onde vai fazer a prova. A informação está disponível no site do Inep. Nos dias de prova, os portões vão ser abertos ao meio-dia pelo horário de Brasília e fechados a 1 da tarde. Quem chegar atrasado não vai poder entrar. De acordo com o Ministério da Educação, o esquema de segurança vai garantir que todos os candidatos façam a prova em igualdade. Nós não tivemos nenhum vazamento de qualquer natureza. Todas as providências foram muito rigorosas. Nós temos tido um apoio muito forte da Polícia Federal, da Polícia Militar, Polícia Civil, da Polícia Rodoviária, do Exército, das Forças Armadas. Toda essa estrutura operacional está nos apoiando. E todo o processo de preparação da prova, impressão, distribuição da prova é muito rigoroso. Por isso nós não tivemos nenhum incidente e isso é muito importante para a prova ter todo o sigilo e dar o mesmo direito para todas as pessoas. O Enem é o primeiro passo para estudantes que querem tentar uma vaga no programa Ciências Sem Fronteiras ou uma bolsa pelo ProUni. O programa que custeia total ou parcialmente a universidade para alunos de baixa renda. Quem quer conseguir financiamento pelo FIES para pagar a faculdade também precisa fazer o exame. O Enem é ainda a principal porta de entrada para diversas instituições públicas federais de ensino superior. Boa prova, tranquilidade, se dedique para que você possa ter um excelente Enem. Sete estados mais o Distrito Federal já tem os terrenos para construir a Casa da Mulher Brasileira. A Casa é um centro integrado de atenção à mulher e faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, que vai investir 305 milhões de reais até o fim do ano que vem. Nesta cerimônia foi dada a largada para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Os primeiros oito terrenos foram transferidos pela União para a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Os oito terrenos transferidos estão nos estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia, além do Distrito Federal. Na próxima semana, mais dois estados vão receber terrenos para a construção de casas da mulher brasileira. São eles Roraima e Amazonas. Até o fim do ano que vem, todos os estados vão receber os terrenos. Estão previstos quase 116 milhões de reais para a construção das casas da mulher brasileira em todos os estados e no Distrito Federal. Cada unidade deve receber em média 4 milhões e 265 mil reais. O dinheiro também vai ser utilizado para a compra de equipamentos e a manutenção dos prédios. A Casa da Mulher Brasileira vai reunir no mesmo espaço delegacias especializadas de atendimento à mulher, juizados, varas, promotorias e defensorias, equipes com psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras e qualificação profissional. As mulheres vítimas de violência ainda poderão permanecer na Casa da Mulher por até 20 dias para se proteger do agressor. A Secretaria de Políticas para as Mulheres também prevê uma central de transporte para buscar as mulheres vítimas de violência em qualquer lugar em que elas estejam na cidade. A minha expectativa é que, primeiro, o acesso das mulheres seja absolutamente melhorado, qualificado aos serviços. E que as medidas protetivas solicitadas pelas delegadas para a proteção das mulheres sejam expedidas em curtíssimo prazo de tempo, porque lá dentro, e que os serviços não percam mais as mulheres. A área dos terrenos transferidos hoje soma cerca de 62 milhões de metros quadrados, o que equivale aproximadamente a quatro estádios de futebol. Telas, sensores e um túnel de projeção mapeada. Este é o espaço do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O público conhece os projetos e as parcerias na área de inovação e divulgação da ciência. Planetas, constelações. Todo o sistema solar é representado aqui, neste planetário inflável. Esta é uma das atrações do Museu de Astronomia e Afins, o MAST, que conta também com uma exposição da história da astronomia brasileira. Isso tudo pode ser visto no estande do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo do nosso estande é mostrar para o visitante os braços que o Ministério tem, aonde ele atua, quais são suas ações, porque é o primeiro contato que o visitante tem, na maioria das vezes, o estudante, com a ciência e tecnologia. Ele não imagina que isso está tão perto dele. Já este cantinho foi feito para divertir a garotada. É uma oficina de origami e quem participa ganha um kit para incentivar a leitura. Ah, eu achei tudo. É muito legal. Também gosto muito de ler. Quem entra neste túnel vê projetado nas paredes um resumo dos principais projetos realizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As parcerias, por exemplo, com os institutos de pesquisa. Um trabalho que ajuda a aumentar a produção e a competitividade da indústria nacional. O jovem, o estudante ou a família, eles podem entender e se aproximar da ciência e tecnologia por meio de diversas áreas. Nesse ano, nossa temática é ciência, saúde e esporte. Então, às vezes, a gente não tem noção de quanto que a ciência está envolvida no esporte de alto rendimento ou no próprio esporte de academia, o quanto que a saúde, as pesquisas científicas influenciam na saúde do país. O visitante vai ter noção do tamanho e da força da ciência e tecnologia que vem sendo trazida ano a ano no Brasil. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano foi escolhido para aproveitar os grandes eventos esportivos que serão realizados no Brasil, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia termina neste domingo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal estão no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!